Oi meu povo, nem de quanto com a Ju, estou de volta com mais um vídeo aqui para o nosso canal para estar atualizando vocês aí, tudo que acontece com o nosso casal favorito é isso mesmo, ontem o Biel e a Thaís fizeram aí o ensaio fotográfico aí de gestante de 7 meses de gravidez e ela prometeu aí compartilhar aí no Instagram, tá bom? e hoje o Biel já cortou o cabelo e fizeram uma entrevista, consegui umas imagens dessa entrevista, né? que foi tipo videoconferência, porque o rapaz aí que foi cortar o cabelo aí do Biel postou aí nos stories deles e eu trouxe aqui para vocês a Thaís amanheceu com o rostinho emmenchado, aquele rostinho de grávida, né? e falou que a agenda está cheia, é isso mesmo então é isso aí galera, se você não é inscrito, aproveita, se inscreva e não esquece que hoje tem um podcast aí do casal Thael em comemoração aí dos namorados e a Thaís recebeu aí várias caixas de chocolate aí da Cacau Show e ela falou mesmo aí que é doida aí para fazer essa propaganda aí, né? da Cacau Show, quem não gostaria, né? e fora o chocolate aí que é uma delícia então fica com o vídeo, eu espero que vocês gostem, assiste até o final deixa aquele joinha, se não é inscrito, aproveita, se inscreva venha fazer parte dessa família e está crescendo aqui olha lá, o ensaio de 5 minutos 5 minutos foi o ensaio de hoje é rápido, gente fala aí, se é só um modelo, não é rápido é rápido demais, vai ficar bonito, hein? agora a curiosidade de vocês vai ter que ficar um pouquinho se você gostou de mim, eu ia te bater, gente ele adora fazer isso, viu? é a dificuldade que a gente está vivendo fica até difícil, a gente não acredita então tudo que eu vivia com o Gabriel, eu ficava assim ai gente, será meu pai? não é? é, eu posso fazer ainda e aí que eu falo da identificação não foi só do período profissional dos dois foi também da fase de estado emocional assim, a gente se encontrou e a gente encontrou um no outro uma parada que a gente não estava esperando encontrar muito menos no reality então foi difícil de aceitar é, então, é a gente estava tão acostumado a lidar com tanta dificuldade tanta pedra na tomada você vai tomar choque você não vai deixar a criança colocar o dedo mas se ela colocar, ela tomar choque ela não vai colocar de novo nós ensinando é, agora até assim é, o assunto é só esse, família esquece o assunto é esse, é filho? olha ele de filtro, a botox caralho, o bocão da Kylie Jenner hoje o dia aqui começou cedo agora de manhã tem reunião depois a gente tem uma entrevista hoje a noite a gente tem um podcast fala a verdade, se vocês também não amam esse comercial da Cacau Show gente, olha o que chegou pra gente aqui de dia de desembora a cada dois minutos na televisão passa esse comercial aqui da La Clem certeza vocês já ouviram olha isso, gente fala a verdade se não dá vontade de comer na hora que passa aquele comercial eu nunca provei esse chocolate da La Creme e adorei obrigada Cacau Show por ter ele mandado então domingo temos chocolate ó, veio essa sacola aqui também com fotos, ó vou abrir pra ver o que tem dentro galera, veio muito chocolate veio Love da Cacau Show veio fundi, La Creme La Creme veio, ó mais chocolates Jesus amado olha esse que legal, ó gente, fala a verdade pra presentear agora no dia dos namorados ó, que legal, véi ó veio mais aqui vou abrir, tá? ai, olha que legal esse aqui é o fundi nossa, eu não sabia que a Cacau Show tava com essa linha de fundi ó, que legal aqui é o fundi, tá vendo? e aí veio até aqui, ó ó, aqui é a maquinazinha o kit fundi e aqui você esquenta, ó olha que massa gente, estou chocada Cacau Show sempre inovando, né? olha isso vamos abrir, né? gente, eu procurei amorrer a música aqui do La Creme pra fazer a parte da propaganda, né? eu sempre quis fazer aquela mulher comendo num gosto né? esse chocolate aqui esse aqui é mesclado, ó metade um, metade outro quer ver? gente, não tenho condições nem estrutura ó metade um, metade outro do comercial não, eu vou ser sincera no começo, até os meus cinco meses eu não tava nem aí, né? a gente, ô velho, tá fazendo story aqui eu falo no início a gente... olha a pergunta, gente a pergunta é... como é que tá a libido? filma ele, filma ele como é que tá a libido? a filma ele, filma ele, filma ele... é? Obrigado.